A Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia fez uma live para divulgar os resultados das testagens feitas na população da capital para a Covid-19. Foram feitos 2.514 exames em duas etapas, dias 8 e 30 de maio, o que reflete a situação de pelo menos 10 dias antes. Do total, 18 resultados deram positivo para o novo coronavírus. Das sete áreas subdivididas, Campinas Centro e Sudoeste tiveram cinco amostras positivas, Oeste 4, Sul 3 e Norte 1 caso. As regiões Leste e Noroeste não tiveram registro. O doutor João Bosco Siqueira Júnior, médico epidemiologista da UFG, explicou que de acordo com a taxa de confiança de 95%, foi feita uma estimativa de que Goiânia teria mais de 10 mil pessoas infectadas. Esses modelos, para serem capazes de predizer cada vez de forma melhor o que potencialmente vai acontecer, precisa de dados reais. E é isso, é uma das coisas que a gente está oferecendo com os inquéritos, como a doença está se comportando na população. Fizemos um sorteio das quadras iniciais, através de um banco de dados fornecido e sorteado pela Secretaria de Tecnologia do município de Goiânia, onde a gente tem os contribuintes de Goiânia por endereço, foram sorteados e a partir daí a gente fez a visita domiciliar. Os resultados desse inquérito sorológico são fundamentais para a tomada de decisões aqui em Goiânia. A cada 100 pessoas tem pelo menos uma contaminada e a taxa de ocupação dos leitos chegou a 80% em um dos hospitais de campanha. Acima disso, os especialistas consideram a situação alarmante, o que inviabiliza a abertura de todos os setores do comércio aqui na capital. Mas ainda é cedo para dizer uma data. Os dados ainda serão analisados e novas testagens feitas em até duas semanas. Os especialistas alertam, o pico da doença ainda está por vir. Acredita-se que o pico da doença pode ocorrer ao final desse mês e início de julho. Então, quando a gente estima que o pico é nesse momento, a gente tenta fazer que esse pico não ocorra de forma muito aguda, muito grave. A Secretaria de Saúde de Goiânia atualizou os números da Covid-19. São 2.410 casos confirmados da doença e 75 mortes. O superintendente da Vigilância em Saúde reforça os cuidados tão importantes no enfrentamento da pandemia. Que todos procurem seguir o que é recomendado pela Secretaria Municipal de Saúde, do uso de máscaras no ambiente público, principalmente em ambientes mais fechados. Está sempre se preocupando em lavar as mãos.